A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o terço da anunciação do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu subpôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeira dezena Infundi, Senhor, nós vos suplicamos. A vossa graça em nossas almas. Para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho, Pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Segunda dezena. Infundi, Senhor, nós vos suplicamos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós! Terceira dezena. Infundi, Senhor, nós vos suplicamos. A vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio agora e sempre amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Quarta dezena Infundi, Senhor, nós vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Quinta dezena Infundi, Senhor, nós vos suplicamos A vossa graça em nossas almas Para que nós, que pela anunciação do anjo Conhecemos a encarnação de Cristo vosso Filho Pela sua paixão e morte na cruz Sejamos conduzidos à glória da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor esteja na tua frente, para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado, para te abraçar e proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti, para te salvar de pessoas falsas. Que o Senhor esteja debaixo de ti, para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti, para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja ao redor de ti, para te defender quando outros te atacarem. Que o Senhor esteja sobre ti, abençoando-te sempre. Que seus caminhos permaneçam sempre iluminados, para que você possa continuar a iluminar também, aqueles que têm a oportunidade, de trilhar com você um trechinho desta longa jornada. Muita saúde, paz, felicidade e alegria. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.